Bom, vamos com o Bruno Thalmo agora. Boa tarde, Bruno. Oi, Tônia. Muito boa tarde aí pra você. Boa tarde, Fê, Tiago, Vlad. Boa tarde, querido. Todo mundo ligadinho aqui no A Tarde é Sua. Boa tarde aí, queridos. Bom, Sônia Abrão, a gente disse ontem, né? Aqui no A Tarde é Sua, que o Tiago Ramos, o ex-padrasto do Neymar, e a Nadine teriam se encontrado na sexta-feira da semana passada, né? Foi. Depois do surto psicótico dele no apartamento da Vila Olímpia, onde ele mora aqui na Zona Sul de São Paulo, e aí a Nadine foi socorrê-lo, né? Foi às pressas lá no apartamento, dar uma acalmada nele, que ele disse que ia se jogar do prédio, estava depressivo, não teria superado o término desse relacionamento e coisa e tal. Bom, Sônia Abrão, nada como um dia após o outro, né? Porque a verdade aparece. Pra quem duvidava que eles teriam se encontrado, que eles estariam aí reatando esse relacionamento, ontem veio a prova cabal, né? Eles foram filmados, eles foram flagrados em um voo comercial no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, eles estavam embarcando pra algum destino, e aí eles foram filmados, né? Em fileiras separadas pra dar uma disfarçadinha ali, mas não teve jeito, fizeram o registro dos dois nesse voo comercial. Bom, Sônia Abrão, nós descobrimos com absoluta exclusividade qual foi o destino escolhido pra essa viagem. Qual? Posso já falar? Pode, claro. Então vamos lá, Sônia Abrão, uma ponte minha. Plenamente, assim como eu disse ontem aí no programa, eles embarcaram ontem à noite pra Cancún, no México, Sônia Abrão. Vamos tirar aí umas peças. Apleixão! Apleixão! É uma coisa que devia estar sendo tratada há muito tempo, porque assim, eu acho, né, ditado corrente, ah, quem faz não fala. Às vezes fala, às vezes avisa. E por causa desse ditado de que quem faz não fala, muita gente não presta atenção e a pessoa acaba fazendo mesmo. Então me preocupa, de verdade, não é? Por mais que a gente saiba que o Thiago tem uma vida toda torta, até os projetos dele são castelos de areia, mas assim, puxa gente, ele é muito jovem, sabe? Ele tem uma vida inteira pela frente. As pessoas estão bobeando com isso, ele deve ter uma família. Se não tem a família, a Nadine se ama, esse rapaz realmente, tem que realmente levar pra um tratamento, não é levar pra passar férias em Cancún, sabe? Ele tem família assim, meu Sônia. Isso é perfumaria. Então, eu acho que as pessoas tinham que chamá-lo pra uma conversa muito séria. Ele precisa, eu acredito, né, não sou médica, psicóloga, psiquiatra, mas um tempo de internação numa clínica seria uma coisa bem-vinda pra ele, sabe? Pra ele internalizar mesmo o seu problema, olhar pra dentro, entender o que tá acontecendo com ele, antes que, de repente, mais um surto desse, ele vai e faz de verdade. Aí, quero ver, né? Aí, com vários indícios, né? Tem mais duas informações, meu Sônia. Fala, pra fechar, fala. Qual é a sua informação? Pra fechar, duas informações. Primeiro, com relação à viagem, eles devem permanecer em Cancún por 15 dias. Esse é o cronograma de viagem que eles fizeram, né? Pra dar uma refrescada aí em todos os problemas. Estão no melhor resort lá de Cancún. E uma informação que veio pra gente, Sônia Abrão, é que a Nadine, a Nadine Silva, a mãe do Neymar, ela se sente frustrada e culpada por todos esses surtos psicóticos do Tiago Ramos, porque foi ela que pulou fora do relacionamento, né? Quando o passado dele veio à tona. E aí, ela tentou relutar com a família ali pra poder continuar com esse namoro. Realmente ficou insustentável, né? A família pressionou que ela terminasse esse relacionamento pra arranhar ainda mais a imagem da família, né? Tendo em vista já os problemas que o Neymar já traz. E aí, ela se sente culpada e frustrada por ter pulado fora. Então, por isso que ela, entre aspas, o acolheu novamente, viu, Sônia? Ah, tá. É bom ela se tratar também, né? Ou faz uma terapia de casal. Redes sociais, Sônia. Redes sociais, vamos lá, Sônia. Eu tô no Instagram, no arroba brunotálamo. E também tô no meu site, que é o brunotálamo.com.br. Muito obrigado, Sônia. Obrigado a todos aí da bancada. Obrigada a você.